Bom dia a todos pessoal, mais uma vez Pessoal, eu estou fazendo um vídeo desse frango aqui Esse frango, ele é de uma raça que a gente conhece aqui como Branco da Vagem Ele é filho de um galo que eu comecei a gravar os vídeos, né? Lá um ano e meio atrás, infelizmente aquele galo morreu, pessoal Então, eu tenho alguns exemplares, né? Filho daquele galo Esse frango aqui é um, né? Não são galos colocados, né? Esses brancos da Vagem, pessoal, o bom deles é a boca e a espora Eles são muito bons de boca e muito bons de espora Porém, eles são galos que são todos na frente, né? Poucos saem brigando Eu acho muito bonita a plumagem Não tenho muitos exemplares, né? Tenho alguns, esse aqui é um deles, né? E eu estou mostrando esse aqui Ele está operado, né? Foi operado aí, tá com duas semanas Ele ainda vai limpar a pena, que ele estava solto, né? Ainda está bastante... Ele está com alguma sujeira na pena ainda É um frango que ainda vai bater, para ver se agrava Tem mais ou menos aí um ano É isso aí, pessoal Esse frango aqui é filho daquele galo que eu comecei a gravar os vídeos, né? Aquele galo muito bonito, né? Que era um branco com as costas meladas, né? Esse aqui nasceu mais branco, né? Do que o pai O pai era mais melado, né? O pai era mais alinhado Porém, esse aqui nasceu maior Tem uns 3,200, mais ou menos Então, está aí, pessoal É isso aí Mais uma vez, obrigado a todos e valeu!